E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês de volta aqui ao The Sims 3 em Midnight Hall com a nossa querida Samantha Blake. Sua gatinha linda, muito fofa. Olha ela aqui, Jezebel. Agora a Jezebel começou a dormir em cima da cama, não sei porquê. Ela não quer saber de dormir na caminha dela, essa caminha é tão fofa. Mas enfim galera, vamos que vamos porque o tempo é curto e eu preciso ainda gravar outros vídeos pra vocês. Eu gostaria de saber se vocês estão curtindo mesmo a série, então coloquem aí nos comentários o que vocês estão achando. E também as outras séries de The Sims 2, The Sims 3, The Sims 4, que a gente começou essa semana agora, né? A gente começou séries novas e tal. Gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando, tá? Então bora continuar aqui a nossa história. São 16 horas agora, tá? Eu vou pausar. Geralmente eu não tô fazendo a Samantha sair durante o dia, porque vocês sabem que ela é uma vampira e os vampiros não podem sair durante o dia, porque senão eles derretem. Enquanto a gente não conseguir aquela habilidade de fazer as poções, eu não tenho como fazer aquela poção pros vampiros, que aí eles vão poder sair durante o dia tranquilo e não vão derreter, né? No vídeo passado, eu tava pedindo ajuda pra vocês pra gente fazer isso aqui, ó. Conseguir o Elixir, né? Poção Elixir. Só que eu não sabia como conseguir esse Elixir. Então, pessoas disseram que tem uma loja aqui na cidade onde vende os Elixirs. Eu já procurei. Não tem. De jeito nenhum. Vocês podem ver aqui, ó. Disseram que a loja tem o iconezinho do Elixir em cima. Eu já procurei tudo e não tem, tá, galera? Então o que eu fiz? Fui pesquisar. Então, vocês podem ver o que tem aqui, ó. Realmente não tem. Aqui é um cemitério que depois eu quero visitar. Ó, ó. Restaurante. Aqui é uma piscina pública. Aqui tem uma praça. Aqui tem café. Aqui tem livraria. Ó. Um outro restaurante. Aqui é um escritório, sei lá, alguma coisa assim. Teatro. Aqui é o departamento de justiça. Não sei o que. Prefeitura. Escola. Ó. Biblioteca. Não tem uma loja de Elixirs. Tá? Eu fui pesquisar. Ó. Chegamos até o final do mapa aqui, ó. Tem uma casinha aqui no final do mapa. Fui pesquisar na internet como é que se consegue. Então, o que eu achei? Nós precisamos adquirir habilidades de alquimia, galera. Alquimia. Ela precisa ser alquimista e comprar uma mesa de alquimia. Coisa assim que eu vou procurar aqui já já, tá? Eu não comprei antes porque eu queria fazer isso em vídeo e também tava juntando dinheiro porque ela tava com muito pouco dinheiro. Com essa mesa, ela vai poder estudar alquimia. Também, juntamente com isso, ela comprou o livro de alquimia. Tem o livro básico 1 e o 2 que ela já comprou. Então, o 1 ela já estudou tudo. Então, ela já tem nível 3 de alquimia. Tá? E ela comprou o nível 2, o nível 2 não, o 2, né? O alquimia 2. Ela comprou ontem, que eu tava jogando com ela aqui ontem à noite. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu acho que tá... Se não tiver no inventário dela, tá na estante. Deixa eu ver aqui. Ou ela já leu tudo. Quando eu lê tudo, o livro some. Deixa eu ver aqui. Abrir, abrir, abrir a estante. Ó, alquimia volume 1, ela já leu. Tá aqui o alquimia volume 2. Movimentos secretos e super poções. Olha, ela já tá estudando alquimia 2, tá? O que a gente vai precisar agora é comprar um negócio de alquimia que eu vi Que estava... Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho. Acho que é aqui, ó. Passatempos e habilidades. É isso aqui, eu acho. Estação alquimia de Elieister. E tem essa outra estação aqui de alquimia. Só que é uma estação antiga. Eu não sei qual a diferença. 475, 415. Eu vou comprar essa mais cara. Porque deve ser melhor. Não sei. Né? Ela já conseguiu bastante dinheiro. Também vou falar pra vocês como ela conseguiu bastante dinheiro. Olha, essa é a estação de alquimia. Pelo que eu li, tinha que comprar essa estação de alquimia, tá? Eu acho que é isso aí mesmo. Só tem esses dois. É a mais barata e a mais cara. Como ela tem dinheiro aí, eu vou comprar essa daqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nas cores. Se sai rosa, melhor ainda, né? Vocês sabem que ela gosta de rosa e roxo. Não é que nem eu, assim. É, mas não tá saindo rosa agora, de jeito e maneira. Olha, o amarelinho é bonito também. Que cor é essa aqui? Tipo um vermelho. Ai, eu queria um rosa. Não tá saindo rosa. Ah, saiu rosa agora. É essa aqui que eu quero. Nossa, é grande, hein? É grande. É grande e a gente não tem muito espaço. Vou colocar aqui provisoriamente, porque talvez eu dou uma mexida nessa casa, gente. Eu quero juntar muita grana pra gente poder fazer aquele porão maneiro. Com o porão, aí vai ficar melhor, porque aí a gente vai poder comprar também uma coisa que ela tá precisando muito mesmo, tá? Que é o sarcófago dela lá. O sarcófago, não. É uma cama de vampiro lá. É um caixão, né? No caso. Deixa eu ver aqui se eu acho. É esse aqui, ó. Refúgio vampírico. Custa R$2.500. Ela não tem dinheiro suficiente. Além desse, tem esse outro aqui também, ó. Cama Altar. Que parece ser melhor ainda pra ela, hein? Então, essa é a meta do próximo vídeo. Comprar Cama Altar. Custa R$2.625,00 e molhos. E aí, ela ainda precisa de muita grana. Porque eu quero fazer o porão onde eu vou colocar a Cama Altar. Esse negócio de alquimia. Com as coisas dela todas de vampira e de magia. Tudo que ela tiver que aprender, ela vai fazer lá embaixo no porão, tá? Porque ela herdou essa casa e não seria uma boa a gente mudar daqui. Pra uma casa maior, tá? Não nesse momento. Eu acho que eu não quero mudar daqui. Essa casa é da avó dela. Eu tenho um apelo sentimental. A gente vai ficar por aqui mesmo, né? Mas isso não impede dela ter uma outra casa também. Porque ela pode comprar uma casa de veraneio, por exemplo. E morar na praia um pouquinho. Mas vamos ver aqui o que faz essa estação de alquimia. Vamos ver. Enquanto ela dorme, a gente vai fuçar aqui. Abra o inventário. É, aqui no inventário a gente vai colocar as alquimias. Alquimias, né? É, basicamente isso. Vou colocar aqueles... Ah, os elixiros, eu acho. Agora, como fazer os elixiros? Boa pergunta. Ela andou coletando várias coisas por aí. Deixa eu ver aqui. Aqui, ela coletou raiz de veleriana. Raiz, não sei do que. Flor de aconito. Aconito, sei lá, coisa assim. Tem cogumelos. Tem raízes adoidadas aqui. Tem um monte de coisas que ela coletou por aí. Inclusive, ela achou umas pedras preciosas também por aí no chão. Cavando. Já vendi. Teve uma pedra que custou 500 simoleons aí. Já deu uma melhorada no dinheiro dela. E tal. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer aí pra conseguir dinheiro, tá? Como ela está conseguindo dinheiro? Seguinte. Ela estava na carreira de fã lá. Carreira musical. Ela era fã. Né? Deixa eu ver aqui. Histórico da carreira. Ela era fã. Ganhava 21 por hora. E agora, ela mudou de carreira. Ela foi pra carreira de cantora. Que era exatamente isso que eu queria. Que ela fosse cantora, tá? Como cantora, ela está ganhando 400 simoleons por semana. E tem o expediente livre. Ela não tem aquele compromisso de sair todos os dias do horário tal até o horário tal. E ganhar um dinheirinho por dia. Ela ganha 400 por semana, mas tem o expediente livre. De vez em quando, aparece umas coisas pra ela fazer. Por enquanto, ó. Ela entrega telegramas. Tá? E canta, né? Se apresenta por gorjetas. Tá? Quando ela passar do nível 2, ela vai poder conseguir shows. E aí, ela vai ganhar muito mais dinheiro. Tá? Então, por enquanto, ela está evoluindo aqui a sua voz e as habilidades também como cantora. Pra poder, um dia, chegar a uma cantora de sucesso. Ela está nível 1 na carreira de artista, né? Ela está no nível 1. E agora, a gente está elevando a carreira dela aí aos poucos, tá bom? Então, ó. Vocês vão ver esses ícones aqui que tem aqui, ó. São três coisas pra ela fazer. E ela já tem... Dependendo do telegrama que ela canta, ela está ganhando até 100 simoleons por telegrama. Então, é muito bom ela fazer. O problema mesmo é que, durante o dia, eu procuro não levar ela pra fazer essas coisas. É mais à noite, durante a madrugada. Porque ela se derrete. Ela queima no sol, gente. Não dá, tá? Então, enquanto a gente não conseguir aquele elixir, não vai dar. Tem aqui uma oportunidade de carreira que surgiu, que eu tentei ontem e não deu certo, tá? Diz aqui que tem até quinta-feira, 22h59, pra cumprir isso daqui. Ir até um lugar público e se apresentar por gorjeta. Eu fiz isso ontem. Ela foi até a academia, que tem um palquinho lá. E se apresentou lá por gorjetas, tá? Ela ganhou até... Acho que foi 100 simoleons de gorjeta. E não saiu essa pinóia daqui. Não se concretizou isso aqui. Então, eu vou dar uma esperada aqui. Dá 18 horas, começa a escurecer. Pra ela poder sair e fazer esses trabalhos aqui, tá? Então, bora adiantar o tempo aqui rapidão. Pra gente poder... Ir até um lugar público. E ver se dessa vez dá certo isso aqui. E também resolver esses três pedidos de telegrama que tem aqui, tá bom? Ó, deu 18 horas. Vamos acordar, mulher? Você já dormiu demais. Deixa eu ver como ela tá. Ela precisa só ir no banheiro. Ó, o telefone já está tocando. Corre, minha filha. Vai no banheiro. Porque... A galera já tá atrás de você. Deixa eu atender o telefone na sequência. Que é sempre bom a gente atender. Beleza. Vamos tomar um suquinho de plasma rápido. Atende esse telefone. Gente, é o estado da privada. Tá nojento isso. Meu Deus do céu. Depois eu vou limpar. Quando ela tiver grana suficiente, a gente vai contratar alguém pra fazer a faxina. Porque realmente... Bom, essa casa tá caindo aos pedaços, né, gente? Mas não seria legal eu reformar e deixar ela muito bonita. Porque ela tem um estilo antigo mesmo. Mal-assombrada e tal. Porque a gente tá jogando o The Sims 3 Supernatural, né? Então, é uma casa bem... Bem, assim... Antigona. Mal-assombrada. Suja. Assim mesmo. Não tem jeito, galera. Tem que ser assim. Estilo bem... Tá, beleza. A sede saciada. Vai, acaba com isso aí logo. Vamos resolver os nossos probleminhas. Vamos abrir aqui o mapa rapidão. E vamos até um outro local público. Deixa eu ver. Restaurante. Vamos no restaurante. Deixa eu ver. Comer. Assistir aula de culinária. Comer aqui. Olha, aqui tem esse negócio aqui, ó. Vamos dar uma chegada lá. Porque isso geralmente quando tem oportunidade de trabalho, aparece essa estrela. Talvez seja aqui o local certo pra ela se apresentar, né? Vai que eu fiz errado. Fui na academia. Porque tá dizendo aqui, ó. Vocês podem ver que a gente pode ir em qualquer lugar. Olha lá. Quer ver? Qualquer local público serve. Tá escrito aqui. Fazer o quê, né? Então vamos na estrelinha exatamente. Olha lá. Ela tá indo pra lá agora. Eu espero que tenha alguns simps por aqui, né? Opa, tem. Então vou ficar bem aqui, ó. Vira aqui. Rápido. Vem logo. Vamos ver se ela consegue resolver isso aqui. Vamos aqui pegar nosso violãozinho, que tá sempre no nosso inventário. E tocar por gorjetas. Vira pra cá, né, minha filha? Ela tá tocando super bem em violão, gente. Olha só o som que ela tá tirando. Muito bom. Olha, aqui tem um desejo de melhorar em habilidade de violão. Talvez ela melhore agora. Porque a barrinha aqui em cima da cabeça tá quase cheia. Vira ela virar pra cá, onde tá a galera. Ela fica de costas. É o fim. Eles estão fazendo lição. Outra tá estudando, tá lendo, sei lá o que que tá fazendo. Por enquanto, ninguém se interessou ainda, hein? Eu espero que essa música não dê copyright pra mim. Ninguém se interessou pela música dela ainda, gente. Bom, mas de qualquer forma, ela tá se apresentando aqui pra ganhar gorjetas. Mas eu acho que ela tem que ganhar gorjetas, né? Sei lá. Ontem lá, na academia, ela ganhou a gorjeta. Mas mesmo assim, não deu certo. Não sei porquê. Olha, ela tá fazendo magia, gente. Era bom fazer amizade com ela, né? Não, ela tá com fome. Acho que ela vai embora. A outra tá com sono. Também vai embora. Não tá dando certo isso. Olha, ela era bruxa mesmo. Nossa, ela tá com sono também. Já vai embora. Por favor, fica. Droga. Ela se subiu de nível. Aprender uma composição nova. Olha agora, ela tá tocando diferente. O que é isso aqui? Apresentar-se por gorjetas como cantora. Ok, vamos deixar aqui. Não sei como é que vai ser. Ficar acordado após... Hora de dormir. Isso é básico. Ela sempre fica. E aqui, usar um telescópio. Gente, aqui não tem ninguém, cara. Não tem ninguém. Aqui é meio que... Não sei porquê que a estrelinha tava apontando pra cá. Olha lá. A oportunidade não está mais disponível. Infelizmente. Fazer o quê, né, galera? Não deu certo. Não deu certo. Mas, ela subiu de nível de violão. Isso já é muita coisa. Opa. Alguém tá chegando pra ver na hora que... Tá vendo? Quando a gente não quer, chega a gente pra ver. Bom, vamos cancelar essa ação agora. Vamos voltar pra casa. Porque parece que nem tem mais... Aquelas coisinhas pra fazer. Já cancelou também. Mas sempre aparece. Sempre aparece. Olha a bruxa, passou. Olha a bruxa. Ai, eu adoro esse negócio de ficar seguindo o carro. Sério. Muito legal. Ou, pega isso aqui. Não, limpa não. Você vai desperdiçar um suquinho de plasma tão gostoso. Abrir o inventário. Que pena. Não tem nada pra fazer aqui. Eu pensava que nesse negócio, nessa estação, ela ia fazer coisas de alquimia e tal. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos ler o livro de alquimia. Terminar de ler o livro de alquimia aqui. Nossa, essa estação tá muito grande aqui. Vai, lê aí. Beleza. Ela subiu de habilidade em alquimia pra nível 4. Eu acho que esse livro aí é 4, 5 e 6, se eu não me engano. Então, ela vai ficar até o nível 6 de alquimia. O que que tem aqui? Ler a mente de um 5. Isso é fácil. Aprender uma composição nova. Agora, ela precisa fazer esses elixirs, né? Porque ela já pode fazer algum elixir básico. Ela já tem como fazer. Eu sei que tem uns livros de receita de elixir. Eu acho que eu tenho que comprar isso. Vamos dar uma chegada na biblioteca. Uma biblioteca que tem aqui perto. Deixa eu ver aqui. Bolhas de livros. Livraria. Comprar livros. Vamos ver aqui que tem umas receitas de elixir legal. Ok. Samanta tá chegando na livraria agora. Ela vai escolher o livro de receitas. De elixirs. Vamos ver. Bom, vamos ver aqui. Livro de receita do elixir pro criação. Reforço no trabalho. Iluminação poderosa. Receita. Ajustador de personalidade. Fonte da juventude. Zumificação poderosa. Origem do palhaço. Trágico. Eita. E agora? Elixir da fonte da juventude. Nível de alquimia exigido 9. Não é pra ela ainda. Esse aqui nível 7, 6. Nível 5. Puts. Não tem nada pro nível dela aqui, gente. Tá feia a coisa. É, galera. Não tem. Não tem o que a gente quer. Ela não pode comprar esses livros de elixir agora. Porque ela não tem nível ainda. Então, o negócio é a gente estudar bastante alquimia, tá? E eu vou procurar como é que faz os elixiros aí. Vou procurar alguns vídeos de alguém que já fez elixir. Ou se você souber, né? Quem souber, coloca aí nos comentários como é que a gente faz os elixiros. Eu sei que eu tenho que pegar os itens, né? Então, ela já pegou muita coisa aqui. Mas eu preciso saber onde que eu acho as receitas. Então, eu acho que ela tem que pegar nível primeiro. Pra que ela, pra que possa aparecer na biblioteca, né? Na livraria. Credo. Olha o que ela vai fazer. Meu Deus. Ela tá doida. Então, pra que possa aparecer as receitas de elixir lá na livraria. Ela tem que ter um nível certo lá, né? Então, não adianta nada comprar agora. Mas, enfim, é isso. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais. E, antes de ir embora, antes de ir embora, deixa eu olhar aqui. Aqui tem alguns pedidos de amizade. É, galera. Tem pedidos de amizade aqui. Olha só. Cinco pessoas me pedindo amizade aqui no TheSims3.com. Se você tiver conta no TheSims3.com, pode me adicionar lá. O meu usuário é MiriamDePaula. Tá bom? E eu vou adicionar aqui. Vamos aceitar os amiguinhos novos. Ok? Esse pessoal são dos grupos de TheSims que eu faço parte lá no Facebook. Quero mandar um super beijo pra eles. Tá? Então, todo final de vídeo agora, se tiver pedido de amizade, eu vou estar aceitando aqui. Pra vocês verem. Vou aceitar todo mundo. Depois a gente vê aqui o perfil de cada um. É isso aí, galera. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.